Vamo lá! Mano! Vá na roda dela! Mais um pouquinho! Mano! Topper Rock! Yeah! Por que chique? Na guarda do Senhor! Mano! Por um lindo, por um lindo! Um lindo! Taw! Vésirou, menos de novo! Mano! Mano! Ante! Vá! Yeah! Auchú! Mano! 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 Mais um pouco mais. Boa! Beleza! Segundo a gente vai estar juntinho! Vem tudo! Vou botar com a boca, caralho! E aí! Fazer aqui? Isso é um pouco! Vamos! 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 Beleza! 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 Boa! 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 Boa!